Você usa a gasolina aditivada? Essa é uma questão muito interessante. Recentemente, um canal famoso do YouTube, especializado no universo do automotivo, expressou a sua indignação pelo que chamou de verdadeira enganação aos consumidores. Você sabia que o aditivo é apenas um suplemento, aproximadamente um litro de um químico é colocado em 5 mil, 10 mil litros de gasolina, tornando, na visão dos donos de postos, o produto aditivado. Então, o que esse canal do YouTube defendeu é que você mesmo aditive a sua gasolina no seu tanque, e não pagando mais caro em postos de combustível. Deixe a sua opinião. Valeu!